Olha, eu tô aqui pensando em você Meu nome é saudade, sobrenome é querer Querer te ver porque meu coração ficou mal acostumado Ficou daquele jeito, sem cuidado, abandonado, feito filho, sem mãe E eu sofrendo, querendo o meu ex, love, love Avisei ao meu coração que você vai voltar Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, charanha, depois de você desandou Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, charanha, depois de você desandou Tinha casa, comida, charanha, 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 charanha